...muitas muito importantes que a gente deve considerar na base para poder trabalhar a ideia da criminalização desse movimento nazi-fascista, que é o bolsonarismo no Brasil, na sua expressão que não vamos dizer que é morena, porque ela é uma tentativa de branqueamento da população brasileira, e ela vem se desenvolvendo no nosso país há muitos e muitos anos, preparada naqueles 17 anos que o Bolsonaro foi um deputado federal e não fez nada, e simplesmente ficava fazendo aquelas manifestações tapafúdias que todo mundo olhava e considerava que era circo. Não, mas isso não vai dar nada, esse é o jeito dele, é o estilo dele grotesco, como se estivesse num boteco, falando, tomando cachaça, etc. E hoje a gente sabe que não é assim, e que uma série de pessoas, cerca de 15% da população brasileira, se identifica com esses pontos de vista. Bom, em primeiro lugar, existe um livro que foi escrito pelo Erich Fromm, que se chama Anatomia da Destrutividade Humana, onde uma das coisas que ele faz nesse livro é analisar todo o desenvolvimento psico, histórico, afetivo, social do Adolf Hitler e mostrar que houve progressivamente um desenvolvimento psicológico, emocional e relacional do Hitler para colocar ele, aí o Rodal está mostrando o livro, infelizmente eu não tenho mais ele, emprestei e não devolveram, só tenho PDF. Estou até pensando que o Rodal vai me dar o dele de presente daqui a uns dias, quando eu for visitar ele aí. Estou brincando. Você ainda empresta livro, Petrinho? Agora, é, como é que é? Essa coisa acontece, né? Espírito, né? Paulo Freiriano, assim, de dividir as coisas. É, tem que confessar que quando eu era estudante universitário, eu pegava vários livros dos meus professores e depois dizia que o armário, eu tinha esquecido a chave do armário. Eles riam na minha cara. É, né? Coitado do Otaviani, viu? Bom, então vamos colocar a coisa de um modo, assim, bastante minimalista. Tudo que nós somos na nossa vida está relacionado com um desenvolvimento social, histórico, afetivo da nossa própria vida e do contexto sociológico, afetivo, familiar e da comunidade onde nós vivemos, né? Se, por exemplo, uma pessoa vive numa comunidade, e existe muito isso no Brasil, a gente chama na antropologia de comunidades fechadas, não é que elas estejam fechadas, mas elas são pouco permeáveis àquilo que está fora da comunidade, né? Se numa comunidade do Brasil fechada, no interior do Brasil, ninguém usa preto, com o tempo eles podem começar a pensar e falar e justificar a não utilização da cor preta por vários fatores. Por a questão da morte, pela questão do azar, pela questão do Corinthians, por etc, etc, etc. Porque, por acaso, todo mundo naquela comunidade é como a Demir palmeirense, né? O que seria uma tragédia, na realidade, né? Acontece que se uma pessoa naquela comunidade, a partir daquele momento, começar a utilizar o preto, todos os olhares vão se voltar para aquela pessoa de um modo estranho, com possibilidade de agressividade e com rejeição. O Cássio vai colocar agora uma imagem que nós retiramos do nosso trabalho, na Cultiva, onde nós sintetizamos quais são os 14 pontos ideológicos, psíquicos, que uma pessoa possui dentro do movimento bolsonarista, que estão todos os 14 pontos. Entretanto, existem seis ideias que estão incrustadas na mente das pessoas que são bolsonaristas e elas se desenvolveram desse modo e podem vir a se tornar agressivas, que estão colocadas ali. O primeiro deles é o irracionalismo, ou seja, a pessoa não acredita que conversa, explicação resolva, mas sim ação, do tipo, eu não vou ficar falando para o meu filho, por exemplo, que ele não deve fazer isso ou aquilo, eu dou lá uma porrada, uma palmada. Eu não vou ficar falando para o meu colega de trabalho como seria melhor ele fazer determinada coisa que está relacionada no trabalho com aquilo que eu faço. Eu vou lá e já falo, protesto, xingo, mando ele a merda, etc, etc. A segunda, eu não aceito que as pessoas pensem diferente de mim. É um desacordo, ou seja, se tu não pensa como eu, por exemplo, se o Rudá não pensa como eu, ele está me traindo, ele não é meu amigo. Ele é o quê? Meu inimigo. E o segundo é aquela renitente ideia de que eu sou superior ao outro e todo mundo que vem de fora, seja branco ou preto, haitiano, por exemplo, o moçambicano, ele é inferior e está aqui para roubar o meu dinheiro e, pasmem, uma coisa que Hitler falava muito dos judeus, as nossas mulheres, que os judeus estavam na Alemanha para envenenar o sangue alemão e fazer filhos com as alemãs. A segunda é o antipacifismo. Eu vou logo para a porrada. Eu não quero saber. Comigo a coisa é no tapa. Agora, tudo isso, todos esses quatro elementos que eu falei até agora, eles estão ancorados, e aí é uma coisa muito importante a gente discutir depois, que é o seguinte. A gente pode criminalizar o bolsonarismo, que vai ser bastante difícil, não é, Rodá? A gente vai ter que fazer um grande movimento, uma força. Mas se nós não fizermos uma revolução na educação e mudarmos os parâmetros com os quais nós conduzimos a progressão civil, educacional e moral da sociedade via educação, a coisa não vai ter solução. Nós só vamos conter a panela de pressão, rimando aqui. Esses dois elementos que eu falei há pouco são aquilo que nós chamamos o hiperindividualismo, que foi muito bem trabalhado por aquele filósofo Hahn, a partir de pensamentos do Freud, do Foucault, do Heidegger, como atomismo individualista, no caso. O Hahn tem várias e várias publicações. isso significa, na realidade, o seguinte, que foi trabalhado também, primeiramente, por um filósofo e sociólogo norte-americano chamado Richard Sennett, o declínio do homem moderno, a destruição da sociedade, carne e pedra. Tem vários trabalhos do Sennett que falam sobre isso. Eu vou mostrando, você vai citando, eu tendo aqui, eu vou mostrando, esse é do Hahn, O Que É Poder. Isso. São um pocketbook, pequenininho, publicado pela Vozes. Pela Vozes, a Vozes fez um excelente trabalho para a sociedade brasileira, publicando esses livros. Como vocês podem perceber, o Rudá não empresta livro, porque o Petri fala do livro, o Rudá tem ele ali. Se ele tivesse emprestado, o Petri falaria e o Rudá não ia achar o livro. É que eu compro três livros. É que tem outro. Eu sugiro o livro para o Rudá, ele vai lá e compra. Sabe? Ele é rápido. Entendi. E não empresta, tá? E não empresta. Eu presto. Posso não emprestar, mas eu presto. É assim. Esse famoso atomismo super-hiper-individualista, ele tem a sua origem numa identificação que nós desenvolvemos em casa, no nosso desenvolvimento psicosessual, com aquelas figuras arrogantes, prepotentes, autoritárias que nós temos na nossa família. Acontece que a gente sabe, por estudos que são feitos largamente na história do pensamento humano, que o desenvolvimento da personalidade autoritária também está relacionada com um não acesso à educação e socialização do ser humano. A gente tem... Assim, para citar uma coisa bem antiga, mas muito maravilhosa, o Rousseau, o Jean Jacques Rousseau, tem dois textos muito importantes. Um se chama Contrato Social, onde ele mostra que as pressões individuais e coletivas de todos os indivíduos formam a possibilidade do contrato social. e o segundo é um texto anterior que é sob a origem da desigualdade dos homens. Nesse texto, o Rousseau vai mostrar... Ah, isso aí é ótimo, essa edição é maravilhosa, é melhor que a minha. O Rousseau vai mostrar que nós... O Cássio tem que ligar o microfone, está ligado o microfone, Cássio. O Rousseau vai mostrar nesse texto que é quando nós passamos da etapa dos coletores para a etapa da agricultura e começamos a construir, cercados na nossa propriedade, aquele que coletava conosco e dividia e que inicialmente arava a terra junto, progressivamente começa a ser visto como alguém que pode pegar as minhas frutas, os meus legumes, a minha comida, ele começa a ser visto como um adversário. Ou seja... Então, Ademir, então, Petri, se você me permite... Claro. Você estava dizendo que, em primeiro lugar, o fascismo tem essa tendência de sempre valorizar a irracionalidade. Essa é a primeira coisa que você falou. Ou seja, ele não trabalha com o intelecto, ele não trabalha com a racionalidade, com a lógica. Ele trabalha, então, com a emoção e com a raiva, é isso? É, ele trabalha com a emoção, com a raiva e com símbolos associados à emoção e à raiva. Então, essa é uma característica. Nunca são emoções agregadoras, mas emoções agressivas, afirmativas, e aí a gente tem que chegar nessa questão da inveja do pênis, que são fálicas, mas que denotam, na realidade, um forte elemento de impotência psíquica e sexual. Vou dar um exemplo de um símbolo. Ou seja, estampado, mostrado, ou seja, quando eu faço isso aqui, eu faço um signo, mas ele se tornou um símbolo, porque ele é arbitrário. Ele foi escolhido arbitrariamente para representar a arma para esse grupo. Ele não é uma construção espontânea e natural dentro da linguagem. Você está dizendo que a segunda característica, ou a terceira, é que as pessoas que movimentam essa irracionalidade na direção do ódio, na verdade, é um movimento do que a gente normalmente ouve falar de autoafirmação. É isso? É uma afirmação porque eu tenho insegurança em relação à minha sexualidade. É isso que você está falando? Sim, sim, sim. É uma patologia. Chama-se uma perversão. Na verdade, todo bolsonarista convicto ele caminha rumo a uma perversão social, o que se chamava antigamente uma psicopatia. Então, se nós fôssemos falar numa linguagem freudiana, a pulsão de morte está predominante nesse sujeito e agindo o tempo todo. E é a questão da submissão. Ou você te submete ou você desaparecerá do meu relacionamento, do meu contato ou até da vida, como aconteceu, por exemplo, com o caso aquele do Paraná, que o sujeito foi e entrou na festa de aniversário do cara que era filiado ao PT e matou ele a tiros. Para não me rappe. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri